E olha que história bem legal, uma atitude bem honrosa que a gente traz pra você agora de um motorista de ônibus que ajudou uma passageira a atravessar uma rua, mas ele fez isso de uma forma inusitada. Presta sua atenção. Uma cena que merece elogios. Uma pessoa deficiente foi ajudada por um motorista de ônibus em Curitiba e as imagens repercutiram nas redes sociais. O motorista desce primeiro com as muletas da passageira e em seguida toma uma atitude inesperada. Ele bloqueia a rua inteira com o veículo, que é de um modelo articulado, para que ela possa atravessar a rua em segurança. Assista o vídeo. O motorista foi super elogiado pelos internautas de Curitiba. E aí, fala pra gente o que você achou da atitude desse motorista. Coloca a sua opinião aqui nos nossos comentários e até o próximo vídeo.